Saí de casa 4 horas da manhã, cheguei aqui às 6, 250 pessoas ganharam pulseirinha, muitas não ganharam e quiseram invadir. Tu multou e saí prejudicando quem tava com a pulseirinha e quem não ganhou, agora ninguém vai entrar e o start não vai vir. Não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem. Muta falta de sacanagem, puta falta de sacanagem. Muta falta de sacanagem. O start não presta mais porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não, não vou perdoar, vou chegar no Twitter hoje, muito.